para músculos da mastigação nós temos um total de quatro músculos então aqui nós temos um que predomina a região do osso temporal por isso que ele foi chamado de músculo temporal aqui embaixo nós temos um que é o mais forte da área da mastigação por isso ele foi chamado de masseter agora aqui eu coloquei uma vista tanto lateral quanto interna para você representar os músculos pterigóides eles são chamados de pterigóides ou pterigóideus tanto faz tudo bem agora repare que tem um que fica mais para o lado e um mais para o meio então por isso ele foi chamado de pterigóide lateral e aqui o pterigóide medial ok então aqui tem uma legenda e eu gostaria que você tivesse essa legenda em mãos para você agora acompanhar os slides tá qual é a melhor forma para eu estudar músculos Leandro a melhor forma talvez seja você separar por grupos eu posso então separar um grupo aqui ó com temporal e uma seta e depois aqui separar os pterigóides lembre-se o temporal ele sempre vem mais para dentro do que o que o masseter uma seta é um pouco mais lateral e o temporal é um pouco mais medial tá isso você vai conseguir reparar nos exames também agora aqui ó nós temos os pterigóides e até fácil você memorizar aqui é lateral e medial só que eu gostaria que você tentasse representar aqui um grande detalhe o lateral ele é sempre mais superior do que o medial tá então isso vai ficar evidente no exame quando a gente passa as imagens aqui o pterigóide lateral é sempre mais superior que o pterigóide medial tudo bem então repare nisso aí para a gente conseguir marcar cada um deles aqui corretamente tá outra dica que eu posso passar para você é justamente marcar os acidentes ósseos aqui são os processos pterigóides então para cá o processo pterigóide lateral aqui o processo pterigóide medial isso vai dar direção para os músculos tá o lateral vem mais para cá e o medial vem mais para cá tá então quando eles começarem a aparecer reparem nisso aqui também agora para separar o temporal e uma seta o grande detalhe para nós aqui a mandíbula nem sempre a mandíbula vai estar tão bem representada porque na maioria dos casos não está lá no topo né lá em cima da mandíbula fazendo esses cortes mas quando você começar a descer as imagens você vai reparar um pedacinho aqui da incisura ou do ramo mandibular tá isso vai te ajudar sempre lembrando o temporal vem sempre mais por dentro e uma certa vem sempre mais por fora tudo bem então aqui ó dá uma olhada que é a direção que você vai ter a mandíbula esse aqui por exemplo o cônjulo da mandíbula ou cabeça da mandíbula né como nós aprendemos ok então daqui a pouco vai se desenhar aqui ó o ramo da mandíbula tá isso significa que nós estamos ainda muito altos aqui no corte tudo bem então por isso que ela não está tão bem representada ainda tá agora por dentro aqui ó nós estamos tendo músculo temporal e aqui por fora nós estamos tendo músculo maceta ok dá uma olhada como uma certa fica mais por fora e o temporal fica mais por dentro então aqui ó é uma área que estaria sendo representada a mandíbula tá não confunda essa parte aqui com arco zigomático ok arco zigomático é sempre mais superficial isso aqui é a asa maior do osso esfenoide o osso esfenoide então quando ele tem o desenho da asa maior ele vai trazer esse desenho aqui para o meio indo aqui para o meio é onde justamente vão se desenhar os processos pterigóides dá uma olhada que apareceu um músculo na direção do processo pterigóide por isso então aqui nós estamos tendo músculo pterigóide lateral lembre-se o pterigóide lateral é sempre mais alto e o pterigóide medial ok continue reparando até que um momento você vai conseguir perceber o início do tendãozinho aqui do pterigóide por enquanto tudo isso aqui que nós estamos enxergando é o pterigóide lateral a partir disso tá vendo que tem um formato aqui ó de alguma coisa se desenhando esse formato que está vindo aqui por dentro ó começa agora representar o pterigóide medial tá então aqui ó aquele ventre zinca foi para você ó que é o tendãozinho do pterigóide lateral e agora nós temos aqui ó pterigóide medial ok lembrando você enxergou lateral primeiro porque ele é mais alto e medial vem abaixo por isso que apareceu depois tá então aqui a separação esse é o processo pterigóide então aqui é o músculo pterigóide lateral e aqui é o músculo pterigóide medial ok aqui você vai ficar com um pedacinho do pterigóide lateral e agora o que vai prevalecer na imagem será o medial tá ao lateral como ele ficou pequenininho ele vai sumindo porque se você descer com o corte quem predomina agora ó é o pterigóide medial tá lembrando daquela separação que nós tínhamos ali em cima também dos músculos né tanto uma seta quanto temporal olha o desenho de mandíbula aqui ó uma certa mais por fora o temporal mais por dentro ok e aí ó toda essa separação que você viu ela vai continuar exceto com o temporal porque o temporal ele praticamente acabou ele tem esse nome porque ele prevalece lá em cima né não é que embaixo tá aqui nós ficamos com um pedaço ainda do que é o músculo masseter e aqui agora o que prevalece é o pterigóide medial ok olha como ele fica grande agora na imagem tá no corte coronal você vai conseguir ver bem essa separação aí do que é uma seta e também do que é o temporal tá dá uma olhada aqui ó a direção que tem uma seta ele vai indo mais para fora enquanto que o temporal vai se mostrando aqui mais por dentro tá aqui tem uma primeira separação lembrando para essa região que você vai vir aqui para o meio você vai começar a desenhar os pterigóides ó isso porque aqui vem o desenho do esfenoide transformando o processo pterigóide tá mais alto e mais lateral pterigóide lateral e mais para baixo aqui mais para o meio pterigóide medial tudo bem aqui ó nós vamos ficar com um pedacinho ainda pterigóide lateral e aqui ó pterigóide medial aqui é só um pedacinho do que restou do lateral ok no corte sagital fica evidente também essa marcação de quem é temporal e quem é uma seta dá uma olhada porque o desenho ele mostra isso ó temporal iria subir predominar essa região aqui superior e uma seta fica aqui ó na lateral da mandíbula tá então aqui ó nós continuamos ainda com o temporal lateral aqui vai sumindo uma seta lembrando se nós sairmos dele nós vamos entrar aqui ó na região dos pterigóides então dá uma olhada nesse desenho que apareceu aqui ó no final desse músculo temporal atrás dele tem um outro desenho de músculo esse tá se mostrando aqui ó ele fica justamente nessa região de ATM dá uma olhada aqui ó e ele é alto né então ele é o pterigóide lateral dá uma olhada porque o lateral vai ficar sempre mais alto e esse que se mostra aqui embaixo ó pterigóide medial ok o lateral sempre mais alto e o medial sempre mais baixo espero que você tenha gostado dessa aula eu te vejo no próximo vídeo e aí Obrigado.